Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Foi divulgado um cronograma inicial com a previsão das aulas na rede municipal de ensino. Tivemos acesso a uma ata de reunião realizada pela Secretaria Municipal de Educação com representantes da categoria, além das escolas da rede. E nesse primeiro entendimento, lembrando que essa situação ainda pode mudar, está sendo discutida, mas nesse primeiro entendimento a previsão é de retorno no dia 8 de fevereiro, mas somente de forma online, de forma remota, como aconteceu em praticamente todo 2020, dia 8 de fevereiro. Para março existe a previsão. Previsão, porque logicamente depende do que irá acontecer na situação de saúde do município em relação à pandemia. Então, a partir de março existe a previsão de ensino híbrido. O que é um ensino híbrido? Parte dos alunos volta para a sala de aula presencial e parte dos alunos continua de forma virtual, continua estudando no online. E somente a partir do abril, também aí no mundo das possibilidades, porque tudo depende dessa questão sanitária relacionada à Covid-19, a previsão de abril, todas as turmas da rede municipal retornarem no presencial. Tão sonhado momento de voltar ao presencial pode acontecer no mês de abril. A partir do mês de abril, mais de um ano depois que as escolas foram fechadas por conta da pandemia da Covid-19. Também foi destacado nesse documento, que tivemos acesso através do CEP, que a Secretaria Municipal de Educação informou que todas as escolas da rede estão preparadas sanitariamente para esse retorno presencial e que estão sendo feitas visitas nessas escolas aí para, caso ocorra, já no mês de março, esse retorno híbrido, parte das turmas voltando para a sala de aula, tudo certo nas escolas. Lembrando que estão nesse debate, além da Secretaria, logicamente, que gerencia essa discussão, o CEP, que é o representante dos profissionais de educação aqui em Teresópolis, o Conselho Municipal de Educação e o SIND-PMT, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis, participando dessa discussão sobre o retorno com a secretária, recém-poçada secretária Satielli Santos. Temos tentado aí uma entrevista com a Satielli para falar sobre esse momento que vive a Secretaria de Educação. Uma grande expectativa para o retorno às aulas, principalmente aí para os estudantes. Quase um ano sem encontrar os amigos presencialmente, mas a gente sabe que é necessário ainda aguardar essas etapas de vacinação da Covid-19 ou, pelo menos, montar um plano muito certinho para evitar aí essa contaminação das crianças que, apesar de, em sua maioria, sofrerem menos consequências da doença, podem levar para dentro de casa e contaminar os seus avós, por exemplo. Para quem sonha em matricular o filho em uma escola particular, em alguma unidade da rede particular de ensino, uma notícia boa. O repórter Marcos Wagner fala agora sobre um programa de bolsas para uma escola do município. Esse começo de ano é sempre uma época em que os pais estão procurando avaliar a melhor oportunidade, não só financeira, mas, principalmente, educacional para os seus filhos. É o momento de avaliar qual escola oferece essa melhor oportunidade para o futuro deles. E é por isso que, nesse momento, surge uma grande oportunidade através do Pense, que é uma escola que é super reconhecida no mercado, tem grandes resultados, desde nota mil em redação, a também, em primeiro lugar, em vestibular de medicina da UFRJ. Então, por esses resultados, Teresópolis ganhou essa unidade aqui já há quatro anos e, nem por isso, é um ensino caro. Também pode ser uma grande oportunidade através das bolsas que estão sendo oferecidas desde o fundamental até o pré-vestibular. Por isso, a gente veio conversar aqui com a diretora Sandra. Diretora, explica para a gente os grandes resultados que o Pense vem conquistando, não só almejando, mas conquistando ao longo dos anos. Como é que se chega a esses resultados? Olá, boa tarde, um prazer falar com vocês, um prazer estar na cidade de Teresópolis. Eu costumo falar aqui que o resultado lá na frente é fruto de um trabalho sério, de base, desde o início. É muito importante que o aluno que chega para a gente aqui no Ensino Fundamental 1, no Ensino Fundamental 2, no próprio Ensino Médio, trabalhe essa base e, enquanto isso, seja feliz aqui com a gente. E lá na frente o resultado virá com certeza. Esse trabalho é fundamentado em três pilares. Excelência acadêmica, cidadania e habilidades socioemocionais. A gente acredita que a formação completa do aluno precisa contemplar esses três pilares. A gente sabe que o mundo mudou e hoje não adianta mais a gente querer ter uma educação como era 20 anos atrás. A gente não pode contemplar só uma formação acadêmica, mas a gente precisa olhar para o lado socioemocional dos nossos alunos e o seu papel social também no mundo em que ele está inserido. Por isso, esses três pilares norteiam o nosso trabalho e, lá na frente, o resultado é uma consequência disso tudo. E a gente vê aqui que tem sido feito um trabalho muito grande aqui, né? Toda a reformulação do espaço, grandes obras. A gente vê espaço desde as crianças, também para os adolescentes, todo mundo. O que está sendo preparado aí para esse ano de 2021? Sim. Esse ano é um tempo de reinvenção pedagógica, né? E nesse tempo de reinvenção, nós elaboramos o projeto Alinhar. E esse projeto contempla ações que visam uma revisão de conteúdo do ano anterior e também um apoio emocional para os nossos alunos. Porque nós acreditamos que o acadêmico e o emocional caminham juntos. E nesse projeto, a gente vai contemplar esses dois lados. E por isso, essa estrutura toda, estaremos aí investindo no nosso ensino híbrido, instalando o Wi-Fi nas salas de aula, para que os nossos alunos e professores tenham esse suporte dentro e fora da sala de aula. A escola está em um período de matrículas, né? Está de portas abertas aqui. Todo mundo pode vir aqui. Os pais interessados podem vir conhecer. Vocês estão dando todas as orientações. É o momento mesmo de vir aqui, porque tem muitas bolsas, não é isso? Sim, ainda temos bolsas de estudo. E nesse ano, a diferença é que nós temos duas modalidades no processo de admissão de alunos. A primeira é a prova de bolsa tradicional, que as pessoas já estão acostumadas. Mas nós também temos a opção de uma entrevista online. Então, quem ainda não estiver confortável para vir pessoalmente, é só entrar lá no link da inscrição e escolher a entrevista online com um de nossos colaboradores aqui da nossa equipe de direção e de coordenação pedagógica. Nós oferecemos bolsas de até 70%. Nós temos uma prova agora dia 23 e temos mais duas provas de bolsa no mês de fevereiro. Então, corre que ainda dá tempo. E como é que é essa preparação para o pessoal que está chegando ali na fase vestibular, na faculdade? Também é um grande diferencial, é um grande destaque que o Pense tem, não só em Teresópolis, mas onde, todo lugar onde atua, né? Sim, é verdade. Nós temos duas turmas especiais para preparação para os vestibulares, né? Nós temos a turma regular, com foco no Enem, e uma turma especial para a medicina. Essas turmas são de terceira série, então se você vai cursar ainda a sua terceira série regular, você pode vir para o Pense e escolher uma dessas turmas, ou com foco em medicina, ou com foco no Enem. E você que já terminou o ensino médio, pode vir para cá também para fazer o curso pré-vestibular em uma dessas turmas com bolsas de até 70%. E assim, a gente vai ajudar a você a alcançar o teu sonho do curso dos teus sonhos. Somente nos últimos dois anos, além do primeiro lugar em medicina no UFRJ e da nota mil na redação do Enem, o Pense atingiu mais de 1.115 aprovações em universidades públicas. O colégio de curso Pense fica na rua Jorge Lócio, número 207, no Alto. Outras informações pelos telefones 21 99528 0168 e 21 3726 3301. Recebemos de telespectadores da Diário TV e leitores do Jornal Diário mais 12 flagrantes de desrespeito no trânsito. Esse primeiro registro, feito pelo Sandro Sabino, na rua Muqui. Dentro da curva, um local estreito, faixa amarela, dois veículos estacionados. Resultado, o ônibus que atende o bairro da Muqui não conseguiu passar, porque tem carro do outro lado e dentro da curva, onde não deveria haver ninguém estacionado, tem faixa amarela, né? Na autoescola a gente aprende que tem faixa amarela, não é para estacionar, muito menos dentro de curva. Ou seja, olha só que flagrante, que absurdo o ônibus parado por causa desses dois veículos deixados dentro dessa curva, desse local estreito, na rua Muqui, na Várzea. Essa imagem foi feita pelo Sandro Sabino, divulgada pelo Sandro Sabino. A imagem seguinte é no bairro do Rosário. Mas uma situação parecida. O motorista parou o caminhão e deixou o caminhão lá próximo da curva. Resultado, o ônibus, mais uma vez, é um veículo de grande porte, não conseguiu passar. Segundo o apurado, o motorista do ônibus teve que descer do coletivo e ficar procurando quem era o proprietário do caminhão para pedir que ele retirasse. Essa situação tem deixado diversos bairros dessa maneira. Ou com um atraso no transporte coletivo, ou sem a prestação desse serviço. É muito claro. Dentro de curva, um carro grande não vai conseguir passar. Caminhão, ônibus. E com isso, se o ônibus ficar, entre aspas, agarrado na curva, todo o restante do trânsito ficará prejudicado. Porque não terá o motorista a possibilidade de voltar em marcha ré, por exemplo. E todo o trânsito atrás dele vai ficar parado por causa de carros como esses dois aí dentro de um trecho de curva. Então, atenção, guarda municipal. Acho que está na hora de a gente colocar aquele reboque a todo vapor novamente, porque só dessa maneira vamos evitar situações desse tipo em Teresópolis. Ainda sobre o trânsito, uma notícia que interessa ao teresopolitano, ao morador de Guapimirim, aos turistas que visitam esses dois municípios. A concessão da rodovia Rio-Teresópolis termina em março. O contrato da CRT, por conta disso, a NTT, já está em discussão para a entrada de uma nova empresa. O Diário, o Jornal Diário, a Diário TV, a gente conversou com o deputado federal Hugo Leal, que faz parte da Comissão de Transportes da Casa, e falou com o repórter Marcos Wagner sobre essa etapa e a previsão, inclusive, de redução do valor do pedágio. Nesta sexta-feira, a Diário TV e o Jornal Diário de Teresópolis receberam a visita aqui do deputado Hugo Leal, ele que faz parte da Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados, e está sempre falando sobre esses assuntos, trazendo essas novidades aqui para a gente. E um assunto importante em pauta nesse assunto, realmente, é a questão da BR-116, do pedágio, e parece que houve uma reunião aí junto à NTT, em que o deputado participou, e é por isso que a gente vai trazer essa situação que interessa a todos os teresopolitanos. Deputado, o que surgiu dessa reunião? O que a gente pode ficar sabendo aí que é importante para a Teresópolis a respeito da BR-116? Bom, primeiro, cumprimentar vocês, sempre é um prazer estar aqui na Diário TV, a participação, o trabalho que vocês realizam. Dizer o seguinte, essa luta é uma luta grande que nós temos com as concessões rodoviárias aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando da BR-116, mas estamos também de olho na BR-040, que é subida de Rio e Juiz de Fora, e na Dutra. São três concessões grandes que estarão aí para um debate ao longo deste ano. Agora aqui, a novidade principal para a questão da Rio Teresópolis, que a gente conhece como Rio Teresópolis, é a extensão. Primeiro que colocaram um trecho em Minas, até parece que em Governador Valadares. Isso pode ser benéfico se a divisão das etapas, dos pedágios, das praças de pedágios, reforçar, ou seja, pagar parcela desse trecho aqui nosso também. O que não pode é o fluxo desse trecho aqui, bancar uma concessão mais longa, sendo que a parte que vai financiar fica aqui nesse trecho, porque tem mais movimento. Então, esta audiência pública que aconteceu, e está acontecendo mais uma esta semana também, que aconteceu mais uma esta semana, são para poder ouvir os municípios, ouvir as entidades. Está perfeito, estou esperando o resultado destas audiências públicas coletar essas informações. Por quê? Explico para o nosso telespectador. Porque não dá para fazer a comparação dos trechos de forma igual. Por quê? Porque nós aqui, Teresópolis, Guapi, Magé, estamos há 25 anos com essa concessão, pagando pedágio. Mais São José, e a gente puder sapucar, e todo o trecho, que é, todos os municípios são lindeiros, pagando pedágio. Nós estamos pagando pedágio. Esse pedágio é caro, principalmente, não só para a região da Baixada, mas aqui também, para quem está em Teresópolis. Então, o tratamento que tem que ser dado a estes municípios, que já são da concessão, é um tratamento diferente daqueles que vão entrar no processo de concessão. Então, tudo fica fixado. O meu trabalho é esperar o resultado dessas audiências, que são abertas a todos, levar na Câmara a partir de fevereiro, agora, quando nós instalamos, reinstalamos o nosso trabalho, e fazer uma discussão direcionada na Comissão de Viação e Transportes, com foco nessa concessão que vai se encerrar agora, os 25 anos. E com esse encerramento dessa concessão, há realmente a previsão de que haja uma mudança na empresa que preste esse serviço e na redução do preço do pedágio? Isso é a maior expectativa. Não dá para ter um pedágio financiando todo esse trecho, que acabam pessoas pagando mais do que merecem. O grande ideal, o trabalho que nós estamos fazendo, é para que a gente tenha um sistema Fli Flow. Fli Flow é um sistema que você paga por quilômetro rodado. Ou seja, você saiu, entrou lá na pista, no entroncamento da BR-040, você foi até Terezópolis, o preço do seu pedágio é um, pelo quilômetro rodado. Este é o ideal, esse é que nós estamos trabalhando, não sei se poderemos fazer nesse primeiro ano, mas esse, sim, que saiu a forma mais justa. Agora, você fazer só um pedágio, quer dizer, nesse trecho aqui, vai ficar bastante difícil. Me perguntaram muito se vai haver a reativação daquele de três corres. Eu acredito que não, é um trecho muito perto para você ter dois pedágios. Pode ser no final, lá quase já em Além Paraíba, eu acho que é totalmente razoável. Nós precisamos de um financiamento maior para que esse pedágio seja reduzido. Esse é o nosso trabalho, nós estamos monitorando. Repito, o que não pode é esse trecho, que eu tenho o maior movimento, pagar financiamento para os outros trechos. Se for equilibrado, nós estamos justos e vamos trabalhar para que essa concessão, essa renovação ou nova licitação seja dentro de uma linha que nós acreditamos. Essa modificação, o senhor vem falando que a concessão, ela vai aumentar até agora o arco metropolitano também, né? Vai gerar alguma modificação, alguma implicação a respeito disso? É, ali também terá um pedágio, porque esse é um trecho do arco metropolitano, que desde o princípio que foi inaugurado o arco metropolitano, esse trecho que é a 493, até hoje não se encerrou. E nós estamos lá no pior dos mundos. O trecho é um trecho que está dependendo de manutenção, não tem manutenção e virou um trecho com obras e obras paradas. Então, o pior momento é esse. Nós acreditamos que o processo licitatório, também esse ano, ao incluir o arco metropolitano, nós fechamos um ciclo. Aquele trecho ali, que sairá lá de Seropédica, esse é o desejo, né? De sair de Seropédica, passa pelo arco metropolitano até Itaboraí, e depois segue Teresópolis até Baladares. Esse seria um processo licitatório que está sendo sugerido pelo Ministério da Infraestrutura. O meu preocupação é acompanhar e monitorar esses trechos. Esse trecho que já é licitado, que é a Rio Teresópolis, que a gente conhece como Rio Teresópolis, e mais esse trecho que vai entrar o arco metropolitano, que para a gente é fundamental, para nós também, para quem mora aqui em Teresópolis, para quem está na região, e você sabe como é importante aquela alça ali. E o que precisa ser feito ali? Não só processo licitatório, mas um trabalho, principalmente, naquele, num trevo, no entroncamento com a Arteres, que é a licitação da BR-101 Norte. Se nós não resolvemos o problema deste entroncamento da BR-101 Norte com a BR-116, nós vamos ter uma licitação, pedágio, e não, e vamos ter um gravíssimo problema ali naquela região de engarrafamentos, de todo um trabalho que a gente já está pagando, que ia poder estar resolvido. Essa reportagem, na íntegra, você vê na edição de fim de semana do Jornal Odiário de Teresópolis. O mês de janeiro, por oito anos, nos últimos oito anos, é marcado como janeiro branco, um mês de conscientização em relação aos cuidados com a saúde mental. Para falar sobre o tema, conversamos com a professora Ana Maria Basílio, que é a coordenadora do curso de Psicologia do Unifeso. Quando falamos de saúde mental, é importante que a gente destaque que depende dela, claro, os indivíduos com os seus cuidados, tanto ao corpo biológico quanto ao corpo psíquico, que é atravessado pelas questões sociais, pelas questões econômicas, pelas questões familiares, mas que tenhamos também políticas públicas efetivas, que possibilitem ao cidadão o acesso aos serviços de saúde, e como falamos de serviço de saúde, serviço de saúde público, ligados ao sistema único, ao SUS, que ele possa ser continente para as necessidades dessa população que esteja em sofrimento psíquico, seja leve, moderado ou grave. Outra coisa a se destacar é que a saúde mental não está restrita apenas a um mês, um mês de janeiro. Ela é cotidiana, ela tem que estar nas agendas das políticas públicas, dos governos, de todos os entes federais, municipais e estaduais, cotidianamente. Destacamos o janeiro branco como uma possibilidade de levantar um realce contra o estigma que ainda é presente em relação aos cuidados da saúde mental. A saúde mental é um tema que deve estar em pauta durante todo o ano, logicamente. Nesses meses que vivemos aí de pandemia, essa situação ficou ainda mais preocupante. Por conta disso, o curso de psicologia se fez ainda mais presente em Teresópolis. Nesse ano agora de 2020, um ano de muitas dificuldades, de muitos sacrifícios devido à pandemia do novo coronavírus, que requer da gente muita resiliência e muita saúde mental para enfrentar os nossos medos, medos reais, medos às vezes fantasiosos, mas que se avolumaram de tal forma, devido ao isolamento que a gente viveu por uma parte da população. Para outra não foi possível, como os trabalhadores da saúde que tiveram que enfrentar, seja na linha de frente, na linha do meio ou na retaguarda, mas dar um efetivo cuidado para a população, para a população de Teresópolis. Então, por isso, o Unifeso, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, fez algumas ações por meio do curso de psicologia de apoio aos trabalhadores da saúde, da atenção básica. Fizemos com os alunos dentro dos estágios de atenção básica, estágio básico para o terceiro período, em que eles ouviram, em que eles acolheram os trabalhadores da saúde e também professores criaram rodas de conversas virtuais, que eram rodas de acolhimento. Eu acho esse espaço muito importante, porque a gente precisa ainda falar de saúde mental, não ter medo de procurar ajuda quando necessário, seja ela uma ajuda no setor privado, que tenha sua relevância, mas principalmente que tenhamos políticas públicas de saúde mental que possam acolher o cidadão, seja ele de qualquer classe, seja ele da população de rua, que é cometido de sofrimento psíquico. Então, saúde mental não é janeiro, é cotidiano e é importante que esteja em nossas agendas. Nós, alunos, viemos desenvolvendo ao longo desse período, desses períodos anteriores, atividades que conscientizassem, atividades que chamassem a atenção da população, tanto acadêmica quanto a população externa. recentemente, no período passado, no terceiro período do curso de psicologia, os alunos do terceiro período fizemos, nós fizemos uma atividade da nossa disciplina de estágio básico, que foi uma atividade muito enriquecedora para ambos os lados. em parceria com a Secretaria Municipal de Teresópolis, nós tivemos um espaço, um espaço de troca, um espaço onde os profissionais da área de saúde, da atenção básica, puderam expor, expor as suas angústias, os seus sentimentos, porque, em vista do momento que a gente está vivendo, do enfrentamento ao Covid, enfim, são conflitos que todos estão atravessando nesse momento pandêmico. Então, foi um espaço de muito conhecimento, foi um espaço muito enriquecedor, onde nós podemos fazer essa troca e tivemos um resultado bastante positivo. Essa é mais uma reportagem que está em destaque na edição de fim de semana do jornal O Diário. 30º Batalhão de Polícia Militar fez mais uma apreensão de armas de fogo e munições. Esse revólver calibre .38, além de 25 munições, e em seguida um revólver calibre .32 com mais seis munições, todo esse material foi apreendido pelo pessoal do DPO Campinas e do DPO Sumidouro. Sumidouro é um município vizinho, mas o seu patrulhamento é de responsabilidade do nosso quartel, do 30º BPM. E por que a importância da informação, da divulgação dessa apreensão de armas de fogo em Sumidouro? Porque Sumidouro, essas localidades aí, Campinas, Botafogo, Estrada Botafogo, são vizinhas a localidades no 2º Distrito de Teresópolis, ou seja, muito provavelmente, essas armas e as consequências do uso delas poderiam interferir em nossa região. Já no bairro do Pimentel, a Polícia Militar fez uma grande apreensão de Cannabis Sativa, o nome científico da Popular Maconha. Vamos ver agora um registro divulgado pela comunicação do nosso quartel. As guarnições do Setor Bravo, Patano e DPO São Pedro receberam informações de um suspeito traficando na rua Manuel Carreiro de Melo, no bairro do Pimentel. No local, os agentes encontraram um homem de aproximadamente 31 anos que admitiu a prática e entregou 226 tiras de maconha. O mesmo foi conduzido a 110 DP, onde permaneceu preso. Vamos agora ao quadro Foto do Dia. Esse presente do jornalista e historiador Wanderlei Pérez para a Diário TV, mostrando um pouquinho da nossa história. É preciso olhar para trás para construir um futuro melhor. E o tema de hoje é uma ponte bastante conhecida e utilizada pelo Teresopolitano. Em 1935, uma grande enchente derrubou uma ponte que havia na Rua Itália, atual Rua Duque de Caxias. Essa ponte era o elo entre a estação ferroviária e os principais hotéis da Várzea que ficavam do outro lado. Hotel Brasil, Hotel Lemagorô, Hotel Várzea, né? Então, você tinha uma necessidade muito grande dessa ponte. Era uma ponte estreita, modesta. Então, em 1936, o governo do Estado construiu uma nova ponte nesse local. Nós temos a imagem da ponte caída no rio e uma outra imagem da ponte sendo construída e da ponte pronta. E essa ponte, tão bonita, o pessoal gosta muito de ver essa fotografia da ponte imponente, antiga que havia ali, ela foi derrubada. Em 1978, estava em pleno, perfeitamente, e foi derrubada para ser, então, construída uma outra ponte pelo governo do Estado, sob o pretexto de que a ponte tinha a cabeceira muito baixa. Foi quando duas pontes da Várzea foram trocadas, a ponte da Rua Francisco Sá e a ponte da Rua Duque de Caxias, pelo governador Faria Lima. Essa ponte é uma imagem muito interessante de a gente mostrar porque pontes são obras feitas por prefeitos que têm uma capacidade administrativa maior. Nós tivemos aí prefeitos como o Malhades, por exemplo, que fez mais de 20 pontes em Teresópolis. O Magalhães também fez algumas pontes, principalmente as pontes do Alto. Algumas delas são feitas pelo governo do Almá, um governo de quatro anos apenas. E outros prefeitos deixaram, fizeram com que as pontes existentes ficassem funcionando, que já é uma reformando, substituindo alguma coisa que fosse necessário para que a ponte não caísse. E hoje nem isso nós temos, porque está aí a ponte do Madruga. Quando ela caiu na enchente de 2011, de lá para cá, fazem pinguela e a pinguela é levada pela enchente e fazem outra pinguela e nada de ponte. Ou seja, é muito interessante a gente lembrar essas pontes e esses prefeitos que fizeram pontes em Teresópolis. Aliás, essa ponte da rua Duque de Caxias, antiga rua Itália, que também já se chamou rua Marquês de Caxias, eu não consegui entender por que isso, porque essa rua teve esse nome, antes Duque de Caxias se chamou também Marquês de Caxias. O prefeito da época era o Paulo Torres, em 1936. E esse Paulo Torres vai ser depois senador da República e governador do Estado do Rio de Janeiro. Interessante como é que Teresópolis tem essa pega de políticos com a carreira mais ambiciosa. Nós tivemos o Janote, que foi deputado estadual, prefeito, duas vezes Teresópolis, deputado estadual, presidente da Alerje e governador substituto naquela época do Celso Pessanha, que era o vice-governador do Roberto Silveira, que morreu naquele acidente de helicóptero em Petrópolis. E o Paulo Torres, no caso, foi governador naquele período de 1964, quando os amigos do poder chegavam ao comando do Estado do Rio. É isso. As belas fotos do acervo do Pró-Memória do jornalista Vanderlei Pérez na edição de fim de semana também ilustram uma reportagem especial do Jornal Diário mostrando a história da padaria em Império, padaria mais tradicional de Teresópolis. No Rio de Janeiro a gente tem a Colombo, aqui em Teresópolis, a padaria da Império, a esquina da Império, de tantas discussões políticas e muita história. quem ajuda a contar um pouquinho essa fase desse empreendimento tão importante para Teresópolis é a nossa colega Nina Benedito, que escreveu uma reportagem especial sobre a padaria Império, utilizando aí essas imagens também do acervo da própria padaria e algumas do acervo do Pró-Memória na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Na edição anterior do boletim mostramos aqui uma vergonha que foi a cachoeira dos frades tomada de lixo. Muitos visitantes estiveram no local e na hora de ir embora largaram para lá o que não lhes interessava mais. Mas agora uma notícia boa pelo menos. Uma pessoa foi visitar o local uma teresopolitana e envergonhada com a situação recolheu olha só todo aquele lixo que estava espalhado na portaria ela recolheu grandes sacos de lixo não quebrou a mão dela recolheu toda essa bagunça todo esse lixo e inclusive gravou um videozinho falando dessa situação. Gente, a gente está na porta da cachoeira dos frades uma das cachoeiras mais bonitas de Teresópolis aqui tem uma placa dizendo para não jogar lixo e aqui assim estava lotado de lixo eu e uma amiga minha juntamos tudo e botamos numa saca grande de lixo entendeu? Acho que a população deveria pegar o seu lixo e levar para casa eu só queria dizer uma coisa preserve a natureza a natureza é tão bela para você desfrutar entendeu? olha como é que ela é linda eu tirei a placa de um lugar e botei aqui para ver se a população enxerga essa placa imensa porque isso aqui é uma propriedade particular entendeu? o dono libera para as pessoas desfrutarem mas as pessoas não respeitam é isso gente eu juntei o lixo e botei tudo em um saco parabéns para essa Teresopolitana por esse ato de cidadania ela que nos enviou esse vídeo na tarde de hoje nem quis se identificar quis apenas registrar o fato um exemplo de cidadania é isso aí de cidadão de verdade muita gente diz que é cidadão mas não sabe nem o significado da palavra e você quando visitar a Cachoeira dos Frades ou qualquer outro atrativo natural não deixe nada a não ser pegadas essas e outras notícias você confere em nossa versão digital em nossa versão impressa nesse fim de semana nas bancas e também em nosso site netdiario.com.br havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo você confere em nossa barrinha de notícias em nossa página nosso site e também nas redes sociais do grupo diário facebook instagram e youtube e para você que assiste a diário tv pelo youtube não deixe de se inscrever em nosso canal até mais e para você